A gente estudou muito a equipe do Ceará, mas é um jogo de raça, né? Acho que clássico é, às vezes, a parte tática não prevalece muito, né? Acho que o que prevalece mais é a entrega, a dedicação, a competitividade, a gente canta. A gente estudou muito a equipe do Ceará, mas é um jogo de raça, né? A gente estudou muito a equipe do Ceará, mas é um jogo de raça, né? A gente estudou muito a equipe do Ceará, né? A CIDADE NO BRASIL 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 Atenção Boa a cabeça Vai seu melhor Boa a cabeça Duran 3 Precisamos vencer o jogo para chegar à 12v direta Então semestre mais verified 0 3 2 2 3 2 2 選 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL